Olá gente, bom dia. Estou aqui em Sobradinho, no rio São Francisco. Quero falar para vocês num lugar muito bonito. Quero dizer para vocês que aproveite os momentos que a vida dá para você sem querer pisar em ninguém, sem querer humilhar ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém. Porque a vida passa muito rápido e aproveitar cada segundo. Não precisa, às vezes as pessoas, vejo muita gente, porque tem uma condição financeira melhor do que a outra, se acha superior. Mas perante ao Criador somos todos iguais. Essa mensagem é para você refletir e pensar melhor, tratar as pessoas melhor, que seja tudo como Deus criou. Ok? Fica um longo abraço e vocês que vêm em Sobradinho, está feito o convite para conhecer esse lugar maravilhoso. Galera, dando continuidade aqui em Sobradinho, aqui no rio São Francisco, contei aqui com o Alain. Ele vai explicar para vocês como é que ele faz para achar tanto objeto procurando aqui no rio São Francisco. Alain, bom dia. Qual o nome desse equipamento que você usa? Aqui é um detector de metal, a gente pratica um hobby chamado detectorismo, né? De várias vertentes do detectorismo existe o detectorismo de garimpo, como se fosse garimpo de praia, né? Eu sei. Praia, rio, balneário. A gente procura um objeto perdido pelo homem, qualquer coisa de metal. Anel, corrente, e aí acha muito lixo também, né? Tampinha, lacre, e aí a gente agora aproveita e ajuda a limpar o rio, né? Com certeza. A tampinha aqui é uma terapia. Pra natureza agradece, não é isso? Com certeza, a gente consegue tirar um lucro de vez em quando, achar alguma coisa de valor. Esse hobby é todo final de semana ou você pratica todo dia? Não, quase todo dia. Umas três vezes na semana eu estou indo para algum lugar fazer minhas caçadas aí. Você é daqui de Sobradinho mesmo, não? Sou, sou daqui de Sobradinho. Qual o objeto assim mais que chamou mais atenção que você já encontrou? Rapaz, o que eu gosto mais de achar, na verdade, o que me dá lucro é quando eu achar alguma coisa de ouro, né? Eu sei. Encontrei algumas alianças boas de ouro e moedas antigas também. Corrente também, ó. Corrente de prata, corrente de prata. E também já achei muito moeda antiga, né? Eu sei. Moeda do Império, tem uma moeda que a mais antiga que eu achei foi de, achei uma do Império de 10 réis de 1869. Mas foi aqui no Rio São Francisco mesmo? Foi mais em, para o lado de Petrolina ali. Aqui. Às vezes está mais fundo aqui. Mais por aqui. Alão, você vai para Garimpo também ou só? Não, não. Só em Rio mesmo. Rio, praia. Vamos dar uma procurada, ver se a gente acha. Não, você acha que eu acho uma moeda aqui? Sim. Pra ver. Agora eu vou afirmar, né? Porque você vai ter que cortar quando tiver alguma coisa aqui. E dá mais ou menos uma noção do que pode ser. Aí eu decido se eu vou cavar ou não. O sinal, em conta alguma coisa, o sinal dá mais forte? Não. Não, aparece. Ele muda aqui, ele vai mudando aqui a... A frequência? A linha aqui, ó. Aí eu. 50 centavos. Isso aqui, ó. É o mesmo sinal de como se fosse um anel, uma aliança, alguma coisa. Aí o cara tem que cavar pra saber o que é, né? Às vezes é uma aliança, às vezes sai muito. A maioria das vezes sai isso aqui, né? De cada, vamos dizer, 50 lacrezinho, isso aqui é um anel, uma aliança. É. Aí aqui o cara vai... É o mesmo sinal de como se fosse um anel, uma aliança, alguma coisa. Aí o cara tem que cavar pra saber o que é, né? Às vezes sai uma aliança, às vezes sai muita. A maioria das vezes sai isso aqui, né? De cada, vamos dizer, 50 lacrezinho, isso aqui é um anel, uma aliança.